E aí família, e aí torcedor do Palmeiras, tudo verde, alguns vão dizer que não, né, não tá muito verde aí porque o Palmeiras empatou. Então vamos comentar um pouquinho sobre essa partida entre Libertar e Palmeiras pela Libertadores, no qual eu achei que o Palmeiras sairia com um resultado positivo, mas muita gente dizendo que o resultado de 1x1 fora de casa foi bom. Bom, eu falei que eu comemoraria hoje 1x0, né, mas 1x1 devido a tudo que aconteceu no jogo, né, eu vi um Palmeiras muito perdido e eu acho que 1x1 ficou de bom tamanho. Então eu queria pedir só o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito e ativando também o sino de notificação aí que eu tô todos os dias trazendo informações pra vocês. Sim, gente, tô de tato nova, achei até que ia dar boa sorte pro Palmeiras, né, Quem não viu o vídeo que eu gravei hoje, eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem, tá? Eu falei um pouquinho mais sobre, mas essa aqui é a Tatu do canal, que representa vocês que estão aqui todos os dias comigo, né, me assistindo aqui, o Palmeiras ganhando, perdendo, empatando, a gente tá aqui dando a cara a tapa. E hoje, gente, podemos dizer que foi o pior jogo, assim, do Palmeiras com o Abel. Com o Abel no comando, porque ele não estava hoje no banco, né, por conta do Covid. Mas, desde a chegada dele pra mim, hoje foi o pior jogo do Palmeiras. Não sei se porque o Palmeiras sentiu um pouquinho da pressão, né, ficou um pouquinho nervoso aí com essa fase do mata-mata da Libertadores. Não sei o que aconteceu com o Palmeiras hoje, mas aos 3 minutos já, nós estávamos tomando um susto do Libertar, numa jogada errada do Zé Rafael, erradérrima do Zé Rafael. E o Libertar chutou, o Everton pegou. E aos 15 minutos também teve uma bola, um chute na trave do Libertar também, assustando aí o Palmeiras. Eu achei a defesa do Palmeiras hoje muito ruim, sabe, com o Luan e o Gustavo Gomes. Apesar do Gustavo Gomes ter feito o gol do Palmeiras, mas assim, gente, foi uma defesa hoje que deixou a desejar. Eu acho que estava todo mundo ali perdido, não sei ao certo o que aconteceu, assim, estou até agora me perguntando por que que o time do Palmeiras fez um primeiro tempo tão abaixo do que vinha fazendo. Eu acho que a resposta pode estar um pouquinho aí no cansaço físico, né, gente. Um jogo atrás do outro, jogador recuperando agora de Covid. Dizem que quando você está voltando aí desse maldito vírus, dizem que o jogador ainda costuma nos dois, três jogos sentir ainda um pouco, porque é um cansaço, eu não sei, gente. Então, pode ser um pouquinho disso também. Alguns jogadores que ficaram fora alguns jogos por cartões, então perde um pouquinho do ritmo do jogo. Então, acredito que seja isso, porque assim, a diferença do que o Palmeiras fez no primeiro tempo hoje para outros jogos é gritante, né, apesar de que não era o Abel que estava ali no... Não estava ali comandando o Palmeiras, mas acredito que a escalação tenha vindo dele, né, ele com certeza deve ter falado, ó, que era fulano, ciclano, dessa forma. Enfim, até o auxiliar hoje foi expulso, né, teve um lance também muito polêmico no primeiro tempo de pênalti, né, para o Palmeiras. Alguns dizem que foi, outros dizem que não. Eu confesso para vocês que na hora que eu vi a primeira vez, primeira e segunda vez passando ali, eu até achei que fosse pênalti, mas lá para a terceira, quarta vez que eu assisti, eu já fiquei meio em dúvida, sabe, desse lance do primeiro tempo. Então, eu não sei se eu daria também, gente. É um lance de discussão, né, para alguns foi pênalti e para outros não. Então, estou sendo muito sincera. Mas, além de tudo, o Palmeiras errando muita coisa no primeiro tempo, como eu disse, a defesa do Palmeiras, o Danilo também muito mal hoje. Apesar de tudo, aos 40 minutos saiu um gol do Palmeiras, um escanteio, né, do... 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 do Gomes. Um escanteio do Scarpa e um gol do Gomes. A lei do ex, né, gente? O Gomes que fez um gol aí no seu ex-clube do Libertad. E pode ver que ele nem comemorou. Eu achei o Gomes hoje, defensivamente, muito desligado, junto com o Luan, com ali o meio campo do Palmeiras, né, os volantes do Palmeiras muito desligados, mas que fez o gol, né, então é importante esse empate fora de casa. O Palmeiras somou um pouquinho mais de pressão do Libertad ainda no... no primeiro tempo. Quando o Palmeiras tinha feito esse gol, tinham acontecido, se eu não me engano, umas 10 finalizações do Libertad. e o Palmeiras tinha feito a única, que foi o gol do primeiro tempo, né, mas o importante é o gol. Eu até falei aqui baixinho, eu falei, vixe, isso aí é sorte de campeão, né, o Palmeiras não chutou nem um gol. O primeiro que chuta faz mais calma. Vamos manter os pés no chão aí. Né, como eu falei, é... eu achei hoje a... o... os jogadores ali do Palmeiras, é... principalmente da parte, né, que cuida ali da... a parte de trás do Palmeiras ali, eu achei eles muitos... é... todos eles desligados, né, não sei realmente o que aconteceu. O Palmeiras que foi pro segundo tempo aí, sem nenhuma substituição, e logo no comecinho já, o auxiliar, que era o Vitor Castanheira, né, foi expulso em um lance no qual ele tava pedindo cartão pro... pro jogador do Libertad, que deu um tapa na cabeça do... do Veiga, e pra mim o lance sim foi pra expulsão, pra mim o VAR deveria ter... ter chamado ele, porque... é... o lance sem bola no qual estavam os dois ali foi agressão, então, pra mim era cartão vermelho sem discussão, no qual quem acabou levando o cartão vermelho foi o nosso auxiliar, e aí o João Martins que ficou no comando. É... muita gente dizendo que arbitragem prejudicou um pouquinho hoje, eu achei realmente o juiz um pouco perdido no jogo, né, mas... fazer o quê? Não tenho muito o que fazer. Depois dessa jogada aí, saiu o gol do Libertad, numa falha do Everton, eu não acho que deveria ter saído naquela bola, eu acho que deveria ter ficado dentro do gol, e... foi falha... foi falha desde a defesa até o Everton ali, né, enfim... É... depois o... 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 João Martins, né, que ficou no lugar do Vitor, fez algumas mudanças, colocou o Lucas Lima, o Emerson Santos, é... o Breno Lopes, o William, tirou o Veiga, tirou o Zé Rafael, tirou o Verón, o Verón, tirou o Verón, e tirou o Rony. É... muita gente questionou a entrada do Emerson Santos, ah, colocou um zagueiro, não, gente, o Emerson Santos entrou como segundo volante, ali no lugar do Zé Rafael, né, que tava fazendo essa função, deixou um pouquinho mais o Lucas Lima, ali, mais à vontade, mas também o Lucas Lima hoje, né, que acabou sendo expulso, é... porque tomou o segundo amarelo, e acabou sendo expulso, mesmo tendo entrado no segundo tempo, acabou prejudicando um pouco ali o Palmeiras, até porque ele vai ser desfalque agora, no próximo jogo, e com tantos jogadores aí por lesões, né, e... tanta coisa acontecendo, infelizmente, olha a Cassi dizendo aqui que o Lucas Lima vai fazer falta, eu acredito que sim, mas hoje o time do Palmeiras totalmente desligado, eu vou dar um destaque maior pro Scarpa, eu acho que ele foi o mais participativo, em alguns lanças ali, ele cobrou falta muito bem, escanteio também muito bem, e teve, é como eu falei, teve a expulsão do Lucas Lima, e depois no finalzinho também teve um chute na trave, do Libertar, no qual assustou um pouquinho mais o Palmeiras, mas basicamente foi isso, é... o primeiro e segundo tempo do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras deixou muito a desejar hoje, devido a todos os jogos, né, no qual o Palmeiras vinha de uma sequência muito boa, mas, gente, é Libertadores, a pegada é diferente, eu sei que o Libertar foi o pior classificado aí na Libertadores, eles fizeram sete pontos, eles se classificaram abaixo ainda do que o Delfim, né, que o Palmeiras eliminou, mas como eu disse, gente, Libertadores é isso, não tem adversário fraco, e eu venho falando isso, venho falando isso desde quando aconteceu o sorteio da Libertadores, eu falei, gente, muita calma, Libertadores não tem adversário fácil, né, se o cara, se o time chegou até aqui, porque teve os méritos dele, mas assim, gente, agora a gente decide em casa, um a um, devido a tudo que eu falei aqui, que eu comentei sobre a partida, eu não acho que foi tão ruim assim, dá pra gente buscar ainda em casa, o 0x0 é favorável ao Palmeiras, porque o Palmeiras fez aí o gol fora de casa, então é isso, vamos buscar a classificação agora em casa, esperar pra que tudo dê certo, né, e pra que o Palmeiras consiga fazer um bom resultado, e passar aí pra próxima fase da Libertadores, estávamos mal acostumados com goleadas, né, eu acredito que é por isso que a torcida do Palmeiras ficou um pouquinho decepcionada, mas eu vou colocar aqui hoje, o cansaço físico, que eu acho que foi o crucial aí, pro Palmeiras não ter feito uma partida melhor, assim, espero, que contra o Bahia, o... 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 professor, né, é o... é gente, o Castanheira, que com certeza vai assumir o time novamente, porque é pelo Campeonato Brasileiro, que ele possa aí poupar alguns jogadores, porque o Palmeiras precisa descansar, que terça-feira que vem tem decisão, e o negócio aqui vai ser tenso. Então é isso, família, espero que vocês tenham gostado do meu pós-jogo, deixa o comentário de vocês, que é sempre muito importante, eu vejo vocês aqui durante a semana, com mais informação do... mais informações do Palmeiras, um beijo no coração de vocês, a gente se vê aí, até mais, tô triste, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos erguer a cabeça, e bora aí pro próximo jogo, até mais, e avante, palestra.